Saudações, João Reis, diretamente do Porto, Portugal, e é um gosto conectar contigo empreendedor ou empreendedora que estás a ver este vídeo. Então, antes de mais, antes de pensar um pouquinho sobre o conteúdo que te vou passar, o conteúdo que te vou passar vai acelerar o teu processo para alcançar a tua liberdade, liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, tu alcanças realmente essa meta, essa ambição de tu seres livre. Então, para te falar um pouquinho sobre a minha história, da minha jornada, há 5 anos atrás eu trabalhava no departamento comercial, trabalhava com a Philip Morris, eu era responsável tanto pelos clientes, tanto quanto pelas empresas, e a realidade, apesar de estar numa empresa multinacional, super boas condições, nada a apontar, realmente é bom trabalhar quando trabalhas com uma empresa, com uma estrutura, e aprendi muito, a realidade é essa. Só que uma pessoa que é empreendedora, que tem no DNA, nos seus géneros, a vontade de empreender, de ser livre, uma pessoa sempre está à procura de mais, e isso é bom, ok? Ter fome, ter ambição, ter sonhos é muito bom, porque foi isso que, há sensivamente 4 anos e meio, me fez continuar com o meu emprego seguro, mas em paralelo, em part-time, ir construindo a minha liberdade. Hoje, tenho negócio por todo o mundo, hoje tenho a oportunidade de ser palestrante, ser treinador, ter organizações espalhadas por todo o mundo, já que alcançamos mais de 60 países, e ao longo do mundo, eu sempre entendo que as pessoas têm uma pergunta dentro da sua mente, que é, eu ou tenho tempo, ou tenho dinheiro, como é que eu faço para ter os dois recursos, ter tempo e dinheiro, e aí conseguir desfrutar de qualidade de vida, porque todos nós queremos ter tempo para os nossos filhos, todos nós queremos ter tempo para um relacionamento, para um casamento, todos nós temos a ambição de conhecer um pouco mais o mundo, de ser valorizados, de ser reconhecidos, e muitas mais ambições e sonhos que nós temos guardados. Só que, se nós repararmos a sociedade hoje em dia, a maior parte das pessoas, ou tem tempo, ou tem dinheiro, ou não tem as duas, que ainda é mais problemático. Então, eu comecei a ler o que é possível, o que é que eu posso fazer para alcançar essa liberdade. E dentro de um livro que, certamente, vocês já ouviram falar, que é O Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, eu encontrei um conceito que hoje eu quero compartilhar contigo. Eu quero compartilhar este conceito, porque a mim fez todo o sentido, a mim fez toda a diferença, e graças a essa diferença, hoje, tenho liberdade de poder viajar pelo mundo, ter qualidade de vida, de ter essa liberdade, e hoje, com esta informação, o meu objetivo é que tu possas adquirir essa liberdade. Pois também acompanha-me no Instagram, que assim vais ver como nós expandimos o negócio a nível global, e se tu tens vontade de empreender, talvez, talvez, seja a tua cara. Hoje estamos a trabalhar ao lado do Vice-Presidente Mundial, do Tony Robbins, lançando um aplicativo super, super, super interessante. Mas, não é esse o tema de hoje, então eu vou-te compartilhar este conhecimento que eu quero que agregue na tua vida. Então, deixa-me compartilhar aqui este slide, acredito que tu estás a ver em tela completa. Então, este é o famoso Quadrante Fluxo de Caixa, Quadrante Fluxo de Caixa, do Robert Kiyosaki. E ele fala que, o autor do livro Pai Rico e Pai Pobre, ele fala que existem 4 tipos de pessoas na sociedade. E são os empregados, ou seja, um empregado é uma pessoa que presta um serviço para alguém. No Brasil se chama CLT, ok? Os autónomos são aquelas pessoas que têm um negócio próprio. Por exemplo, um dentista, um advogado, é algo assim do género. Uma pequena mercearia, um pequeno negócio, ok? E, na realidade, nós como empregados e como autónomos, empregados nós trabalhamos 8 horas por dia. E porquê que somos empregados? Porque queremos ter uma certa segurança, queremos ter uma certa estabilidade. Achamos nós que, sendo empregados, vamos ter essa segurança, essa estabilidade. Como autónomos, nós temos aquela mentalidade. Se não for eu a fazer, mais ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Isto fala Robert Kiyosaki. E eu apoio a visão. Porque a realidade é que, em minha casa, tenho um pai que é autónomo. E sei o quanto é desgastante uma pessoa trabalhar 8 horas, 10 horas e chegar ao final do dia e ter de trabalhar. Chegar ao final do mês, pagar todos os funcionários e o que resta é para o patrão. E, realmente, ser autónomo não é fácil hoje em dia. Então, do lado esquerdo, temos pessoas que são os empregados e os autónomos. Do lado direito, temos os donos de grandes negócios que, segundo a Forbes, são pessoas com mais de 500 funcionários. E são, por exemplo, se tu analisares o Jeff Bezos, o Warren Buffett, grandes empresários com mais de 500 funcionários, e eles têm, sim, liberdade. Porque o negócio e as operações do negócio funcionam no automático. Com a presença deles e sem a presença deles. O que é que eles focam? Focam-se em construir organizações. Focam-se em construir um negócio que, com a presença dele e sem a presença dele, funcione. E isto é super interessante porque, quando nós analisamos um negócio com mais de 500 funcionários, ou seja, pensa, uma organização com mais de 500 funcionários, que funciona com a presença ou sem a presença do dono. Realmente, isto seria um sonho realizado. E, através destes livros, tu vais compreender alguns conceitos que vão permitir colocar isso em prática. Claro, com um modelo de negócios adequado. Não é qualquer negócio que, por exemplo, imagina que nós temos um restaurante. É desafiador a gente chegar a 500 unidades ou a 500 funcionários, não é? Porque requer toda uma estrutura e muito investimento. Mas, bem, isso não é o tema de hoje, ok? Depois, temos os investidores. Os investidores são aquelas pessoas que têm dinheiro, têm dinheiro sobrando-se, contratam especialistas ou tornam-se especialistas para multiplicar o seu dinheiro. A dica que o Robert Kiyosaki dá é que as pessoas que são empregados e autónomas são 95% da população. 95% da população é empregado e autónomo. E a realidade é que, do lado esquerdo, apenas temos 5% do dinheiro. Primeiro, e se nós queremos ter liberdade, se nós queremos trocar o conceito de segurança por liberdade, porque muitas pessoas do lado esquerdo acham que têm segurança, acham que por ter um trabalho nunca vão ser substituídas, e principalmente vivemos uma era tecnológica que rapidamente um ser humano é substituído por um robô. Então, há que estar a tempo, porque eu costumo dizer que apenas especialistas sobrevivem no futuro. Então, se nós queremos trocar essa segurança fictícia pelo lado direito, pela liberdade, nós temos que começar a empreender, gerar oportunidades e realmente sermos os protagonistas da nossa vida. Do lado direito, tu tens 95% do dinheiro, 95% do dinheiro que está nos donos de negócios e nos investidores, e apenas 5% das pessoas estão do lado direito. Então, isto é super interessante, que é, do lado esquerdo, tu tens 5% do dinheiro e 95% das pessoas. Do lado direito, tu tens 95% do dinheiro e apenas 5% das pessoas. Então, quando eu vi este quadrante, há sensivelmente 5 anos atrás, quando li o livro Pai Rico, Pai Pobre, Escola de Negócios, que são leituras que eu te recomendo, hoje em dia é super importante ter, informação adequada. Porque é com a informação adequada, tu podes gerar prosperidade, abundância na tua vida. Ok? Então, há sensivelmente 5 anos atrás, quando eu vi este quadrante e disse assim, custo custar, eu vou construir o meu negócio do lado direito. E foi isso que eu fiz em apenas 2 anos e meio. Em 2 anos e meio tinha um negócio que me permitia ter essa liberdade geográfica, que me permitia ter a liberdade de tempo e que me permitia construir essa renda, que no início era uma renda extra, era um plano B e hoje em dia é um plano A. Então, este foi o conteúdo. Compartilhado um pouquinho da minha história, compartilhado um pouco sobre educação financeira, que acredito que é muito importante e tens a oportunidade de seres o protagonista da tua vida, seres o empreendedor da tua vida. Te recomendo as leituras do Pai Rico, Pai Pobre, do Escola de Negócios. Negócios, século XXI, são livros muito importantes. Segue no Instagram, vou deixar aqui abaixo o meu Instagram. E foi um gosto de compartilhar aqui contigo. Te desejo, te desejo uma vida próspera, abundante, com muitas realizações. Os teus sonhos se tornem realidade. Faz uma coisa, tem claro aquilo que queres viver na vida. Se queres ser livre, escreve que queres ser livre. Tem claro o resultado que tu procuras. Que assim torna-se muito mais simples de jogar no ponto A, no ponto B. Foi um gosto de estar aqui contigo, João Reis. Me despeço, diretamente do Corpo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho